Outro ponto aqui que é bem importante, os nossos RAs, os nossos requisitos arquiteturais. E aí eu falo para você os principais requisitos arquiteturais que a gente tipicamente olha antes de escolher uma tecnologia, principalmente de programação. Segurança tende a ser algo muito, muito, muito importante, porque segurança, quando você precisa de uma tecnologia que requer, explora muitas vulnerabilidades ali, a tecnologia tem que suportar também, tem que ter tecnologias acopláveis nelas para garantir, por exemplo, um test, não só externo, mas também interno, validação de qualidade do código, avaliação de vulnerabilidades dentro do teu próprio código. A tecnologia tem que suportar isso. É uma grande dor quando você tem uma auditoria de segurança e a tua ferramenta não suporta, ela é rasa. Poxa, eu já vi tecnologias ali ficarem, virarem verdadeiras carroças, né? Depois de passar por uma auditoria e precisar colocar um monte de coisa, ela não suportava na ativa, não tinha nada pronto, precisou implementar várias coisas, deu bastante dor de cabeça. Eu já vi muito disso, tá? Segurança é muito importante. Outro ponto, performance, né? Desempenho da tua tecnologia, né? Então, assim, essa tecnologia, ela tem uma ótima performance em que, né? Ela de repente foi feita, foi pensada para processar rapidinho um pequeno volume de transações e devolver. Se essa é a minha necessidade, né? De performar rápido em pequenos volumes, esse aqui é um RA, principalmente se você tem necessidade de responder rápido, normalmente a gente tem. Ninguém quer uma aplicação com performance ruim. Mas aí é legal você avaliar esse tipo de coisa, né? Se a aplicação precisa processar rapidinho, né? E é um volume pequeno ou é algo muito complexo. E aí você precisa avaliar também o que a tecnologia que você está escolhendo suporta, né? Se ela processa mais rápido, coisas mais simples e coisas mais complexas, talvez ela não seja mais adequada, né? Então, é importante entender isso, né? Mão de obra qualificada. A gente demorou um pouquinho, mas chegamos nesse ponto. Se você não tem mão de obra no mercado, né? Para implementar, dependendo do tamanho daquela solução, um abraço, né? Você precisa de mão de obra qualificada. Tem que ter, tá? Tem que ter. E é muito importante que seja efetivamente qualificada, tá? Às vezes a gente vai naquela linha de, poxa, eu vou trabalhar com uma tecnologia mais exótica ali, como eu falei, o Rust, o Woleng, né? Que já estão começando a se popularizar também, mas principalmente pelo desempenho, né? Mas aí você fala, poxa, vamos supor, eu já vi isso, né? Vou implementar usando o C, porque a tecnologia mais rápida que existe é C. Legal. Quem que você vai colocar ali para manter no futuro? Se é uma caixinha preta que você vai fazer, vai fazer massivos testes e vai ser sempre daquele jeito, ninguém vai precisar da manutenção depois, ótimo, né? Mas se é algo que talvez evolua, se você não tiver mão de obra qualificada, principalmente, você vai sofrer com isso, tá? O qualificado é efetivamente saber utilizar aquela tecnologia, né? Se não você escolheu uma tecnologia que era para ser performática ali extremamente, e não tem uma pessoa que seja capaz de fazer aquela tecnologia performar melhor, né? Explorar o máximo dela, não adiantou nada. Você pagou muito caro, colocou uma variável aqui de difícil solução, né? Porque se não tem mão de obra qualificada, como que você resolve isso, né? Você vai pagar muito caro e vai disputar a escassez de profissionais que você tem no mercado. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Tem que ter em mente forte isso. Outro ponto, volumetria, outra RA, né? Volumetria. Se a sua volumetria é muito elevada, tem que ver se a sua tecnologia, ela suporta essa volumetria elevada. Por exemplo, muitas requisições simultâneas, né? O tempo que essa transação vai ficar aberta. Pô, essa transação vai ficar aberta cinco minutos, pô, né? Qual tecnologia, qual protocolo que eu vou utilizar aqui? Tem que ser um protocolo aderente àquela necessidade, né? Enfim, isso é importante também, demais. E aí, a tecnologia que você vai escolher, né? Ela precisa suportar aquele protocolo, aquela abordagem que você está usando ali. Depois a gente tem aqui, escalabilidade. Como é que eu escalo a minha tecnologia, né? Eu vou escalar ela vertical, horizontal. Posso só escalar horizontal, ela precisa ter estado, é stateless, stateful, né? Como que essa aplicação funciona, né? E aí, como é que eu escalo essa aplicação? Então, a estratégia de escalabilidade é algo importante a ser considerado. Se eu preciso de muita escala no meu componente, de repente eu não posso ter ele escala horizontal, né? Várias máquinas ali processando. Exemplo disso são batchs, né? Preciso pegar, executar e devolver. Bom, vou precisar trabalhar com múltiplas threads, ou alguma coisa nesse sentido. E aí, minha tecnologia suporta isso? É importante, tá? Outro ponto, senioridade e conhecimento in-house, né? Dentro de casa, daquela tecnologia. É importante também que se tenha tecnologia, né? Que tenha algum domínio dentro de casa. Senão, imagina, depois que foi construído e tudo mais, ou então durante a construção, ninguém consegue opinar. Tá todo mundo aprendendo aquilo. Vai ficar todo mundo roubado e vai nas decisões, de repente, da consultoria, né? Que nem sempre, muitas vezes, na verdade, né? Ela tá mais interessada ali em acabar logo o projeto, entregar logo, né? Enfim, às vezes o cliente também tem culpa, né? De querer, enfim, pressionar demais pra entregar muito rápido. E aí, acabam tendo esses conflitos, esses problemas, né? De prazo, de entrega, né? Então, conhecer tecnicamente em casa, né? É importante pra você conseguir discutir boas soluções, né? Ter as pessoas que vão manter o produto também conhecerem, né? Outro ponto, parcerias. Eu tenho parceria com quem? Não tenho parceria com ninguém. Legal, tá aberto. Mas se eu já tenho uma parceria muito forte, poxa, eu preciso considerar aquela parceria, porque talvez, dentro dela, eu tenha benefícios que em outra tecnologia eu não tenha, né? Então, vale bastante a pena olhar pra isso também. Suporte. Por que que suporte é importante? É importante entender, né? Que tipo de suporte aquela tecnologia tem? É de comunidade ou ela é da própria fabricante, né? E se é pela fabricante, o que eu preciso ter pra estar up-to-date, né? Up-to-date com ela e ter o suporte efetivamente, né? Eu preciso pagar por esse suporte ou ele já está incluso? Criticidade operacional. Outro ponto, gente. Isso aqui não menosprezem, né? Ainda porque isso aqui é complicado de você determinar também. Se você falar pra qualquer usuário, sua aplicação é crítica 100% deles. Não vou falar 100%, mas a imensa maioria vai falar não, não, não pode ficar fora do ar um segundo, né? Essa é a típica pergunta que você deve fazer, né? O que acontece se ficar fora do ar a aplicação? Ah, dá um puta de um problema. A empresa perde dinheiro? Perde. Mas quanto ela perde? Milhões? É significativo, né? Não importa nem se... Não chega a milhões, mas talvez aquele, sei lá, milhares seja muito significativo pra empresa. Mas depende do porte, né? É significativo pra empresa essa perda financeira? É. Opa, então pode ser que a gente realmente seja crítico pra ficar offline, né? O outro ponto é causa impacto a marca, né? Exemplo, pô, ficou fora do ar ali, não consegui, sei lá, fazer um cálculo ali que eu queria fazer de um câmbio, né? E eu fui pra outro lugar. É aí que é interessante avaliar, tá? Quem sente a dor, né? Um último ponto que eu tenho aqui, né? Se a gente deve ou não utilizar tecnologias open source, tá? E aí, nesse caso, o tipo de licença pode fazer uma diferença muito grande, tá? É importante se atentar aos tipos de licença que existem, né? Tem várias. Algumas, por exemplo, você não vai conseguir colocar aquele driver no teu framework, se você estiver fazendo um framework, um CLI. Talvez você não possa estender aquele pacote devido à licença. Então, se atente a isso, porque você pode ter problemas, tá? E problemas sérios aqui.